Nossa, nossa, nossa Assim você me manda Só te pega, só te pega Delícia, delícia Assim você me manda Só te pega, só te pega Sábado na balada A galera começou a dançar E você é menina, mas E você é menina, mas E você é menina, mas Tu me canaste, mas comecei a falar Nossa, nossa, nossa Assim você me manda Assim você me manda Só te pega, só te pega Delícia, delícia Assim você me manda Só te pega, só te pega Sábado na balada A galera começou a dançar E você é menina, mas E você é menina, mas Tu me canaste, mas comecei a falar Nossa, nossa, nossa Assim você me manda Assim você me manda Só te pega, só te pega Delícia, delícia Assim você me manda Assim você me manda Só te pega, só te pega Nossa, nossa, nossa Assim você me manda Só te pega, só te pega Delícia, delícia Assim você me manda Só te pega, só te pega Meu Deus, 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 meu Deus Obrigado.